Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor e é Mini Como vocês podem ver eu amo consoles portáteis Mas e vocês? Como que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem Hoje eu estou a fim de abrir aqui com vocês Uma bateria externa que chegou do AliExpress Eu comprei com vocês no 1111 E ela teve um preço bom, agora não lembro exatamente qual foi o preço Acho que foi menos de 200 reais Eu vou por o preço aqui na tela, se eu conseguir pegar uma screenshot lá do Ali Eu estou muito a fim de abrir ela e estou animado também Porque eu já não troco de bateria externa Há uns bons anos, eu nem sei se é minha bateria antiga agora Eu estava louco para comprar uma nova bateria Há uns 2 ou 3 anos eu comprei uma vez E não chegou, errou o endereço Ou tinha que pagar imposto e o imposto era muito caro E voltou para eles Agora, finalmente, muito tempo depois, eu finalmente comprei uma Essa daqui é da marca Blitzwolf Essa daqui é da marca Blitzwolf É uma marca que eu já falei outras vezes aqui no canal Inclusive recentemente No mesmo dia que eu comprei essa bateria Eu comprei também esse mini projetor Esse projetor ele não tem isso Daqui eu coloquei depois O projetor é só isso Desse tamaninho pequenininho Potente até, legal Tem bateria própria Não precisa ligar na tomada Sempre, coisa assim É bem legal Da mesma marca Eu também tenho esses fonezinhos aqui de ouvido Que eu sempre uso Principalmente para jogar ali no meu X18S Que é o meu console predileto agora da Face Que eu mais falo aqui no canal É um console portátil da Polkiri Bem acessível para tudo que ele oferece Mas o papo de hoje é aqui a Blitzwolf A bateria externa deles Vão abrir As embalagens da Blitzwolf são sempre muito boas Parece um produto da Apple É uma marca que vende no AliExpress Mas que tem uma ótima qualidade E a cada vez que eu compro algum produto deles Eu fico feliz Vamos ver essa bateria Ela veio aqui com cabo de carregar Infelizmente o cabo de carregar é mini USB Micro USB quer dizer Vocês sabem que já estava completando um ano já Que eu não comprava nada Que não era USB-C E chegou agora algo que é mini USB Mas tudo bem Não tem problema Não é o fim do mundo Vamos ver a qualidade dessa bateria Ela é menor do que eu imaginava Para ser sincero Para a capacidade dela Porque ela tem o mesmo tamanho da minha bateria antiga Mas o dobro de capacidade A minha antiga tinha 10.000 mAh E essa tem 20.000 Correto? 20.000 mAh Está escrito bem grande aqui Bem bonita essa parte aqui de cima Por que ele é assim? Ele escorrega alguma coisa? Não, é só enfeite Será que o celular carrega se eu colocar em cima? É por isso que tem isso? Eu acho que não Vamos ver se veio com bateria Ou se veio 100% vazio Ligar e desligar Opa Apertei aqui para ligar Apareceu ali os 3.1V Não, não acho que funcione assim não Mas Olha só que interessante Eu acabei de reclamar que ele veio com um cabinho mini USB Só que na verdade ele tem duas entradas Ele tem uma entrada de energia aqui Que dá para carregar por aqui Mas ele também tem uma entrada barra saída USB-C Então aqui Eu posso usar tanto para carregar ele Quanto para carregar outros aparelhos Então ele tem 3 saídas de carregar Então ele tem 3 saídas E duas entradas Uma delas é a entrada e saída ao mesmo tempo Muito maneiro Nem sabia que tinha esse mecanismo Em teoria Vamos ver se tem algum aviso aqui É, mas não diz nada de interessante Vamos ver se está funcionando Ele veio com um terço de bateria aqui cheia E deixa eu ver se tem aqui algum cabo fácil Eu acho que eu tenho Ah, a gente pode usar isso daqui mesmo Esse cabinho que veio aqui para ele Para carregar ele Eu posso usar invertido Para carregar o foninho da Blitzwolf ali Vamos ver Essa saída Agora eu pego aqui esse foninho Charabustos E pronto Já está carregando Eu poderia fazer o mesmo para carregar um console portátil E talvez até para carregar esse projetor Que eu mostrei para vocês aqui no início do vídeo Ele não é potente o suficiente Para substituir a tomada do projetor Mas como o projetor tem bateria interna Provavelmente ele é capaz de Devagarinho Encher essa bateria 20.000 mh Deve ser muito mais do que tem aí dentro desse projetor 20.000 mh Eu acho que é uns 3, 4 iPhones Não sei agora Eu posso estar falando besteira Mas é bastante coisa Agora eu vou carregar essa bateria Deixar ela 100% Vou testar aqui uns outros dias Fazer um review para vocês Quem sabe em breve Se eu tiver alguma opinião diferente sobre ela E ela com certeza vai fazer parte da minha mochilinha Retro Gamer Da minha bolsa Retro Gamer definitiva de 2021 Que é uma bolsinha que eu estou montando para passar o review agora com os amigos Onde vai ter esse projetor Essa bateria Esse console Dois controlinhos pequenininhos que não chegaram ainda Tudo dentro dessa bolsa vai ser planejado para ser o menor possível Mas poder garantir a maior diversão possível Principalmente multiplayer com os amigos A gente vai poder jogar Playstation 2 GameCube E várias outras plataformas Uma tela projetada bem grande Mesmo numa praia deserta Que é onde eu vou passar o réveillon esse ano E eu tenho certeza que nessa praia deserta Essa bateria aqui vai me ajudar muitas e muitas e muitas vezes O que vocês acharam dessa bateria? Do preço dela? Eu estou deixando o link dela aqui na descrição E vai ter mais informações sobre ela lá no meu site também victoriemini.com ou .com.br Se você não conhece lá ainda ela tem guia para todos os meus consoles portáteis E esse vídeo aqui e o site é tudo um oferecimento dos membros aqui do canal Os membros que me dão energia para fazer vídeo todo dia Então se você quiser virar um membro Checa esse botão de seja membro que está bem aqui embaixo do vídeo Mas se você não puder virar um membro agora tem várias outras formas de ajudar Você pode compartilhar esse vídeo, curtir, comentar aqui embaixo Fazer parte da comunidade lá no Discord É só entrar aqui no meu canal e ter ali no banner nava sobre Tem várias formas, vamos trocando ideia Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victoriemini aqui em todas as redes sociais E como sempre, eu volto no estante